E o São José já está a um jogo do título internacional inédito. Ontem as meninas da Águia bateram o Santos e se classificaram para a final da Copa Libertadores feminina. E a vitória veio de virada. De um lado um time convidado, mas louco para estragar a festa. A gente é o famoso Cavalazarão, a gente chegou aí por convidado, né, e a gente está indo devagarzinho. De outro bicampeão da Libertadores. O quanto esse time é bom, não precisa esperar nem dois minutos. Um a zero. De cabeça para o gol! Gol! O do Santos! Com a vantagem, as meninas da Baixada desfilam categoria. Como vencer um time assim? Superação. Superação é a palavra, a chave para esse jogo contra o Santos. A Baixinha Formiga entende o recado e supera pelo alto a goleira do Santos. A Baixinha Formiga, a Baixinha Formiga voa. Eu acho que quando um grupo está fechado, está unido, comissão, atleta, torcedores juntos, não tem quem tira. Superação. Para acreditar até o final. E elas acreditam. Autorizou a Norma Gonçalves. Vai para a bola Franciele, solto, a bomba! Gol! O do São José! Franciele mandou a bomba! Um gol que coloca o São José na final da Copa Libertadores. Mérito total dessas meninas que lutaram com exigentes até o final. Nunca desistiram. Ganhar do favorito já foi demais. Agora o São José quer fazer história. Conquistar o título da Libertadores da América. Que festa! Mas, para tudo, festa de verdade só depois da final. Não ganhamos nada. Agora tem a final domingo. Domingo é um jogo difícil como o Colo-Colo. Tentei que botar a cabeça no lugar, assentar essa poeira e vamos batalhar de novo. Agora botar os pés no chão, tem mais um jogo. Não adianta fazer festa ainda. Não ganhamos nada. Domingo sim. Se ganharmos o jogo, podendo fazer festa, levantar o colo. A final será contra o Colo-Colo do Chile domingo e a partida será ao meio-dia no Martins Pereira. Boa sorte para as meninas do São José, então.